Quero parar de ser triste. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Marcos Lacerda e esse é o Nós da Questão. Hoje eu vou conversar com uma moça que me perguntou como é que eu faço para não ser uma pessoa tão triste. Ela disse que a mãe dela sofria de depressão e ela tem muito medo de acabar seguindo o mesmo caminho da mãe. E ela me perguntou também se ela tinha herdado o gene da tristeza da mãe dela. Será que tristeza passa geneticamente, do jeito que ela está pensando? Olha, primeiro eu vou deixar claro uma coisa. Tristeza e depressão são coisas completamente diferentes. É verdade que todo deprimido carrega aquela tristeza dentro de si, mas nem toda pessoa triste está necessariamente deprimida. Inclusive, tristeza dentro de uma certa medida, claro, é normal e faz parte da vida, igual outras coisas que a gente sente, como medo, ansiedade, enfim, essas coisas que fazem a gente ser seres humanos. Mas tem um ponto em comum entre tristeza e depressão que eu acho que vale a pena ser falado. Tanto uma quanto a outra estão muito ligadas ao jeito como você interpreta o mundo. Nesse sentido, as suas experiências de vida acabam sendo muito mais importantes do que a sua carga genética. Eu quero dizer com isso que mesmo que eu tenha o gene que causa depressão, para esse gene ser ativado vai depender muito do meio ambiente que estiver me cercando. Entendeu? E eu estou dizendo isso para você compreender que as pessoas não estão condenadas a sentir isso ou aquilo por causa da herança genética. Isso não é uma sentença. Isso não significa que eu obrigatoriamente também vou ter esses transtornos. Entendeu? Claro que a gente carrega sim uma herança genética e ela é importante. Nós temos nossas diferenças e uns certamente são mais propensos a ter certas doenças ou a ter certos comportamentos do que outros. Mas se você quer criar uma nova versão de você mesmo, uma versão menos triste, mais vitoriosa, comece a fazer novas escolhas. Escolha seus amigos, os livros que você lê, quem você namora, como você decora sua casa, os lugares que você frequenta, a forma como você se diverte, escolha atividades que lhe dão prazer. Porque quando a gente junta tudo isso, acaba mudando a forma que a gente sente e vê a vida. E isso influencia diretamente em qual gene será ativado dentro da gente e qual gene será adormecido. É por isso que essa mudança de hábitos e de visão é tão importante. Porque a gente vive basicamente dentro da nossa percepção de mundo. O que faz que a gente sofra, fique triste ou se deprima não são as situações em si mesmas, mas o fato de termos essa ou aquela percepção do que a gente está vivendo, do que a gente está passando. Ah, é fácil pra você falar, porque você nunca teve traumas, nenhum pai alcoólatra, nem foi espancado pela mãe, nem nunca passou fome, nem nunca foi abusado na infância, nem, 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 nem. Nem, nem, nem. Olha, aprenda o seguinte, a única coisa que a gente pode mudar na vida é o passado. Tô passada. É exatamente isso que você ouviu. O passado pode sim ser mudado. Tem gente que diz que dá pra mudar o futuro, né? Mas não é assim que as coisas funcionam, não. Sabe por quê? Porque o futuro ainda não chegou. É cheio de incertezas, depende de muitas variáveis. Já o presente é feito de instantes muito rápidos. É aquele segundo no relógio que quando você vê, já foi. Mas eu posso mudar o meu passado sim. E eu faço isso na hora em que eu olho pra ele de uma outra forma. Se eu olho pra esse passado dando um novo significado a ele, eu mudo o passado dentro de mim. Então eu posso não mudar a história de ter tido um pai alcoólatra ou qualquer outra desgraça. Mas eu posso mudar a forma que eu entendo esse fato. E isso sim é o mais importante. Então vamos parar com essa crença de que somos escravos da nossa herança genética. Sua tristeza não é uma maldição que você herdou de sua mãe. Tome posse da sua vida e crie aquela alegria que você procura, ao invés da depressão que você tanto tem medo. Como? Mude o que está ao seu redor. Viva outras experiências. Se obrigue a fazer coisas diferentes. Quebre esse padrão de tristeza que você aprendeu. Aprender é diferente de herdar. E você aprendeu com a sua família. E isso, sem dúvida, vai lhe fazer ver e sentir a vida da cor que você escolher. A escolha é toda sua e não dos seus genes ou das histórias do seu passado. E aí, curtiu esse vídeo? Já deu um like? Já compartilhou com os amigos? Se inscreveu no canal? Se inscreva! Eu quero você aqui comigo. E qual é o motivo da sua tristeza? Ou quais são os nós da sua vida? Escreve pra mim. Manda um e-mail. Que o próximo nó da questão pode ser o seu. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus